Olá, eu sou Baruque Magno, quiropraxista, e hoje eu vou te explicar por que a coluna do seu paciente nem sempre estala quando faz o ajuste. Isso quer dizer que houve o ajuste ou não? Vou te explicar agora. Por que existe o estalo? O estalo acontece porque nas articulações existem o líquido sinovial. E quando há um movimento rápido dessas articulações, formam bolhas de ar e estouram. Estouram as bolhas de ar e por isso ouvimos o som daquele, parecendo que é osso quebrando, o estalo. Tá ok? Mas quando não estala, não quer dizer que não houve o ajuste. Eu vou fazer agora uma manobra, um ajuste na região torácica. O paciente está em decúbito ventral, tá bom? Eu vou fazer um ajuste para a torácica posterior, tá? Vamos ver se vai estalar ou não. Ok? Inspira, solta o ar, boca aberta. Ok. Não houve o estalo. Quer dizer que não ajustou? Não. Porque o estalo não tem nada a ver com o ajuste vertebral. Quer a prova disso? Você estala os dedos. Não quer dizer que houve algum ajuste. Tem pessoas que estalam até a cervical, faz o movimento e estala. Não quer dizer que houve ajuste nenhum. Simplesmente houve um movimento rápido, criou ali as bolhas de ar e estourou. Aí se ouve o som. Tem regiões que não estalam de jeito nenhum. A região torácica é a região mais fácil de ser instalada. Vamos ver se em outra região isso vai acontecer. Eu vou fazer agora uma manobra na região lombar. Vamos lá? Fique de lado, por favor. Ok. Aqui. Chegue mais aqui, por favor. Aqui, assim. Beleza? Cabeça assim. Vamos lá? Vamos lá? Região lombar. Ok. Ouviram? Agora ouve o estalo. Está ok? Mas fique ciente. O estalo não tem nada a ver com o ajuste. Está aí a dica para você. Até o próximo vídeo. E aí